E aí, pessoal? Super Timothee trazendo mais um vídeo. E hoje nós estamos em Super Mario World Hack by The Claw. Mario, a garrinha, a garra majestosa. E a gente já pode ver que ela é de 2002. Essa aqui eu tenho certeza que eu nunca botei minha mão nenhuma vez na hack, porque a gente não tem nenhum save aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver sobre o que é essa hackzinha aqui. Opa, a gente vê que... Não era pra acontecer isso, eu acho. Até onde eu sei, nesse mapa aqui, quando a gente tá aqui, ele não mexe pro lado, mas tudo bem, vamos lá. Yoshi House. Aparentemente, tudo igual, vamos lá. The Green Plains. As planícies cinzas. What? Que doideira! Sabe o que isso aqui me lembra? Isso me lembra o... O Mario... É o Mario Land? Eu acho que é o Mario Land. Olha ali os... Que bonitinhos! Os... Os bichinhos. Os Sonics, né? Eu posso vir aqui por baixo. Ok. Vamos só apertar esse aqui, pra poder passar aqui por cima. Mas interessante, cara. Ele é bem parecido com o Mario... É o Mario Land, acho que é. Eu sei que tem um Mario de celular, não, de... De console, que ele é tipo, todo... Todo preto e branco, assim, sabe? Eu lembro que tinha até um... Tinha até como tu usar esse Mario no... No Mario Maker, ou no Mario... World Engine. Era uma parada assim, sabe? Uf, uf, uf. Calma, peixe não voa. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Tudo que eu mais odeio na minha vida é peixe que voa, mano. Eu não gosto que peixe que voa, velho. Peixe não voa, pelo amor de Deus. Parou, ufa. Nossa senhora. Ai. Vou tentar pisar nesse bichinho aqui. Ah, tá. Que bom que eu não pisei nele mesmo, né? Que bom que eu girei nele. Ali matando um, a gente já se livra de... Pelo menos um. Tem que cuidar com esse fogo aqui. Ah, meu Deus. Nossa senhora. O bicho tá sem cabeça e ele só, tipo, se parte em vários bichos ao mesmo tempo. Ó, a cabeça dos canos tá diferente também. Ui. Esse aqui não sobe, não. Não sobe. Tipo, a cabecinha do coisa tá diferente porque eu acho que... Que era pra usar... Que ele não era pra... É porque a cabeça do Mario Land acho que era diferente. Olha, eu não sei se é realmente o Mario Land. Eu tô chutando aqui porque... Esse é um daqueles jogos obscuros que eu nunca joguei. Do Mario. Eu devo ter jogado um pouco, pelo menos. Beleza. Mas legal, eu gostei do estilo. Tá bonito até. Olha só, até as... As manchas estão legais, tá ligado? Opa. O Yoshi. Todo Yoshi que eu queria. O Yoshi cinza. Tá bom. Não, não. Não desgoizei meu Yoshi. O Yoshi. O Yoshi. Nossa, foi meu Yoshi de novo. Mas não tem problema. A gente conseguiu passar das Greylands. Olha só. O que que é isso que o cara fez aqui, mano? O cara botou uma escada aqui pra um negócio ali e passa pela ponte, sobe em cima do negócio e tem a front door ali do nada, mano. Que brisa, velho. Tá maluco? As caverninhas. Vamos ver. Agora aqui não é tudo cinza. Uf, quase. É calzinho até o cano. Quando ele não tá cinza, dá pra ver como ele é bonitinho, tá vendo? Oh, ele ficou legal aqui translúcido também, tá? Que legal esse sistema de fase translúcida. Ele me lembra muito aquele negócio que tinha na beta, né? Na versão do jogo lá. Matar os bichos aqui pra evitar que fique lagando. Ó. Quanto mais bicho morre, menos lag dá. Beleza. Librei. Tem que ir pra cima aqui. Aquele não dá pra entrar. Ó, mas ficou legal esse bagulho translúcido. Tipo, eu consigo ver por... Ó, na moral. Pra uma hack de 2002, velho. Tá muito bom, tá? Eu achei que, tipo, tá... Tipo, olha só essa... Olha... Na moral, esse negócio translúcido fica muito massa, mano. Uf. Meu Deus. O quê? Eu tô encostando... Meu Deus, velho. Eu tô encostando na... Meu... Cara, como assim? Ah, droga. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ixi. Tá, fiz um meio que um sacrifício ali pra mim não morrer. Como é que é que tá escrito aqui? Volta. 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 S. Sui-ci... N-E... S. Sui-ci-nes... Sui-ci-nes... Sui-nes, né? Eu acho que é isso. Sui-ci-nes. Cry. 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 Stall. Sui-ci-nes cry-stall. O que que isso quer dizer? Eu não sei o que aquilo ele quer dizer. Ah, beleza. Vou ser devagarinho aqui. Opa. Entrou aqui. Nossa, que legal. Dá pra ver o mar entrando no negócio. Mano. Ah, eu posso voar debaixo da água. Joguei muito ali, hein? Ai, não, não, não. Ai. Nossa, quase que deu ruim ali. Ah, mano. Eu acho que foi lá pra casa do caramba, mano. Tem certas coisas que não deve... Meu Deus do céu. Tem grama. Tem arbusto debaixo da água. Aqui a gente vira um flap bird. Flap bird de 2002. Pegou, pegou. Ah, droga. Eu não queria ter batido nele. Eu prefiro muito mais, tipo, ir nadando, sabe? É bem mais rápido. Caramba, a fase não acaba, mano. Ó, azul, vermelho. Meu Deus, não acaba, mano. Tá passando todas as cores do arco-íris também. Flor clássica, né? Não podia faltar. Nossa, eu jurava que era água, tá? Uff, quase. Mano, faltava 38 segundos pra acabar. 38. Stary Rope Walk. Meu Senhor Jesus Cristo. Mais uma fase bizarra. Eu posso dar de comer pro... Tá, beleza. Deu certo. O que que tem aqui em cima pra mim? Ó, peguei o Yacht de novo. Bonitamente, véi. Nem vou me preocupar com aquilo ali. Aqui. Pulamos aqui, pra cá. Ó o Sonic vermelho ali, ó. Sonic espinhoso. O Núcleos, né? O Núcleos. Deu certo, deu certo. A gente vem vindo pro lado aqui devagarinho. Beleza, pulamos aqui. E a gente se livrou. A gente se livrou daquele lag que tinha ali atrás. Olha, eu não vou criticar o criador da hack, porque... Pra 2002, não tá uma hack de qualidade ruim. Tá uma hack, na verdade, de qualidade muito boa. Ela só é um pouco, tipo, meio aleatória, assim, né? Tipo, eu acho que é um pouco mais desafio a hack, né? Ela não é tão, assim, tipo... O role play-son, né? Ela tá mais pra um desafio, assim, bem intenso. Do que... Aventura mesmo, né? Uma coisa que só me incomoda muito é, tipo... 90% das... 90% das partes que eu ando, eu tô lagando porque, tipo, simplesmente o cara bota um monte de inimigo na tela. E o Mario World, ele não aceita isso. Ele não permite que tu bote muitos inimigos, porque senão começa a consumir todos os sprites e começa a lagar pra caramba, tá ligado? Meu Deus, tem uma porta aqui do nada, véi. Nossa, eu entrei... Nossa, véi. Como assim, véi? Tá. Já tá acabando o tempo já essa desgraça. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, tipo, galumba dentro do castelo. Tem culpa também. Ó, esse fantasma aqui ficou bonitão, velho, ó. Ó, ficou muito bonito isso aqui, esse fantasmão ali, mano. Pelo amor de Deus. Aí, eu consegui chegar no final. Olha, eu tô pensando, seriamente, em continuar gravando essa hack, tá? Porque eu realmente quero saber o que o cara fez. São poucas hacks de... De 2002 que elas, tipo, me interessam, sabe? São poucas hacks dessas antigas que me interessam. E essa aqui tá bem interessante. Tipo... Tá bem, assim... Eu não sei dizer, eu não sei dizer. Mas tá bem interessante, eu gostei, eu gostei, sabe? Ai. Ok. Tava com um casco vermelho e daí tinha um casco verde ali. Peguei vida aqui. Tem várias munchers aqui. Querendo me pegar. What? Tá, beleza. Aqueles são os twimps com reskin. Gostei do estilo que eu posso ficar por trás da... Da graminha aqui, ó. Tá vendo? Ele botou isso pra eu poder ficar por trás da graminha. Meu Deus, choveu um Yoshi verde pra mim. E geralmente é o Yoshi que a gente não acha por aí, né? Esse que é o ponto, né? O Yoshi verde, ele tá na memória do jogo. Tem como você... Existe no jogo, mas tipo... O jogo nunca dá um Yoshi verde pra nós, né? Tipo, neném assim, né? Ele só dá os outros Yoshis neném. Opa, opa. Calma aí. Comido, parça. Comido. Vai, ele. Agora aqui a gente só chita, ó. Yggs Castle. Nossa, tem até medo de ver esse cast... Ó, virou... Chocolate Yggs Castle, na verdade, né? Tava muito cuidado ali. Nossa! Que isso? Beleza, vamos tomar... Cuidado aqui. Beleza. Deu certo. Aqui a gente vem devagarinho. Ó, eu vou dizer pra vocês, cara. Não é fácil, tá? Essa hack aqui tá bem até que dificinha. Pelo fato da gente, tipo, ter passado por várias fases. Passado por várias fases diferentes. Que o cara só jogou pra gente ali um monte de fase. Com pouco tempo. E... Aqui, tipo... Meu, bala perdida. Os bichos juntos. Tá bem... Tá bem foda. Não tá fácil, tá ligado? Mas eu tô gostando. É um desafio interessante, tá? Matar esse bicho aqui. Ó, ele mete uns... Umas gramas dentro do castelo. Meu Deus, por que que tem uns bichos aqui nadando, velho? Nadando, entre aspas, né? Que nem água tem aqui. Tá, o que eu faço aqui? Ah, tá. Se eu vim pra cá, o que que eu consigo? Tem um twimp aqui? Só tem isso? Não valeu tanta pena assim. Não, mas desculpa, não. Droga, eu não consegui matar o Ash Cooper. Tem um cano aqui, vamos lá. Cara, eu vou apertar agora já. Não quero nem saber, tá? Ah, é legal, mano. Assim, eu vou ser bem sincero, cara. O cara é um produtor... O cara era um produtor de... De games lá na... Pessoal, eu vou fazer uma hack de Mario. O cara fez lá a hackzinha de Mario dele, pá. Em 2002. Certo? Cara, ficou boa. Ficou boa. É uma das poucas hacks de 2002 que são boas. Tem algumas que eu já joguei que são interessantes. Que nem aquela do... Que nem aquela que eu mostrei, que tinha um bloco de limão. Mas essa aqui, além do cara fazer umas coisas diferentes, que... Era difícil de tu ver naquela época. Como, tipo, tirar os sprites do Twomp, né? E por que que os twimp aqui tem... Eles tem skin... Nossa, matei tudo ali. Por que que eles tem skin e antes eles não tinham? Tá, vou ter que dar uma acelerada aqui, senão... Fudeu pra mim. Mano, meu Deus, cadê o... Cinquenta segundos. Meu Deus, qual que é o tamanho desse castelo, véi? Não, não, não! Mano, é muito longe o castelo, véi. Muito longe as paradas, véi. O cara fez uma fase gigantesca. Mas, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É... Eu suponho, né? Eu proponho que a gente continue. Que eu continue jogando esta hack. Porque eu achei ela bem interessante, tá? Eu achei ela bem interessante. Cara, tá bem, tipo... As fases são grandes, desafiadoras. Pra um cara que fez lá atrás, em 2002, é interessante, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. E valeu até o próximo vídeo. Queria mandar um salve para a Angela, Felipe Carlos, Nick, Rafa, Y Broly, Ramon Paulo, Edal e Guilherme Macarini. Um salve pra vocês. Você pode ser membro clicando no botão Seja Membro do canal. E eu coloquei os valores bem acessíveis pra todo mundo que quiser ser membro.